Fala rapaziada do YouTube do Clube, quem fala é o Cachim e bom galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de... Criative Squad E bom galera, pra você aí que não conhece a Criative Squad, é a série do Minecraft 1.17, contém 10 youtubers saindo só vídeos incríveis pra você, mano Só vídeo e projeto humanamente e maluco impossível agora Queria logo dizer que se você não conhece aqui a Criative Squad, vai estar com todos os integrantes dessa série que linda e maravilhosa aqui na descrição Sem contar uma playlist que você pode tá conferindo todos os outros vídeos desde o primeiro episódio até o episódio de hoje, mano Mas é o seguinte galera, pra quem tá chegando agora, que eu dispara aquelas aqui no canal Eu tô fazendo um projeto humanamente impossível aqui do Dead, esse projeto vai ser muito legal E a partir do episódio de amanhã já começa, mano, umas coisas muito malucas, velho E pra quem não viu meu último episódio, eu planei um bioma inteiro de mesa pra pegar bastante areia e fazer vidro, mano Inclusive muita dessa areia virou esses vidrinhos aqui, mano, você tá doido E falando de areia, rapaziada, o Feu Feu fez essa farmzinha aqui de areia Que eu particularmente vou usar bastante Porque, né, como eu disse, eu preciso de bastante areia pra transformar em vidro E, hein, velho, eu não quero ficar falando deserto, ficar falando bioma de mesa, não Eu quero logo olhar a areia aqui direto da minha mão, velho Então essa farmzinha vai ficar aqui por enquanto Porém, talvez no próximo episódio eu precise tirá-las, velho Porque já vai começar uns bagulho bem doidão Outra coisinha que eu tava vendo aqui, rapaziada É que muitos, muitos, muitos vocês falaram aqui nos comentários do último vídeo Que não é possível fazer vidro com areia vermelha E, mano, eu fiquei bastante curioso sobre isso E agora eu vou tirar a prova Vou pegar aqui, olha, trinta-areinhas vermelhas aqui E vou provar pra vocês que eu sou um pro-play de Minecraft Ou que eu sou apenas um cara bobo Que não sabe nada da vida E muito menos sobre areia vermelha do Minecraft, mano Que doindeira Então eu usei lá no restaurante do mapa Pra testar aquela forneira industrial do mano Legons Beleza, ó, cheguei aqui E, mano, aquela forneira ali do Legons É muito boa Inclusive, ela tem a ver com o vídeo de hoje aqui do canal Eu vou colocar aqui, rapaziada Vou provar pra vocês Vou colocar uma areiazinha aqui E ela já tá esquentando Por causa desse bloco de carvão Ih, ela esquentando Ela vira o quê? Ela vira o quê? Vamos fazer um acordo, beleza? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Se essa areia vai virar ou não vira, beleza? E logo já lança um desafio aqui Se essa areia que tá nesse horário vira vidro Você já vai descer aqui embaixo Deixar o like E se você não vai se inscrever aqui no canal E se ela virar qualquer outra coisa sem ser vidro Por exemplo, arenito de areia vermelha Qualquer outra coisa Eu vou postar dois vídeos hoje, beleza? Então, ó Já dá aquela pausezinha aqui Dê nos comentários Deixem o que você acha E se virar vidro Eu quero o likezão, beleza? Eu quero a meta de 3 mil likes nesse vídeo Mas, ó Seguinte, já tá queimando aqui E vamos ver o que ela vira Ah, não tem como ver o que ela vira Porque vai tá aqui nesse baú E... Ahá! Vira vidro, mano! Ahá! Aí pra todos vocês que falaram que isso aqui não virava vidro Eu quero que vocês deixem bastante like Porque, ó Proveio por aí mais Vem que vira vidro sim, beleza? Ah, que não vira vidro o quê? Eu sou o rei aqui da Dark Manha Ninja Eu penso muito Mas, pessoal, é o seguinte Como eu ia dizendo Eu, Feu Feu, fez essa farmazinha aqui Se eu não me engano Ela cai aqui, velho Ih, ué, como que eu pego a farmazinha ali do baú? Ih, eu vou quebrar aqui do lado mesmo Porque eu sou um vândalo, velho Eu quero nem saber Pode ser até mais cadinha aqui, ó E essa farmazinha nos leva até aqui Que tem bastante cascado Que você sabe onde eu vou precisar E areia Só que, mano, já passaram a mão das areias aqui, velho Que isso, você tá doido? Mas aqui, ó Nesse baú aqui debaixo tem bastante areia E eu já vou pegar bastante aqui Porque eu vou precisar, velho Inclusive, vou colocar naquela minha Shooker Box, velho Vou até trazer ela pra cá Que eu consigo colocar tudo nela E outro lugar aqui na minha casa tem um baú do Ender Então eu vou pegar minha Shooker Box aqui nele Mano, vandalizaram aqui a minha casa, velho Que que é isso? Mano, o cão do Shiva sabe quem foi que fez isso, cara? Não sei Rapaziada, então, mano Eu não sei quem foi que fez isso Inclusive, se você sabe, mano Já deixa aqui nos comentários, beleza? Eu tenho umas suspeitas aí, entendeu? Recentemente eu roubei a matar um cabre Então pode ter sido esse cara que fez isso Não sei, velho Mas já deixa aqui nos comentários Se você sabe quem foi Porque, mano, eu tô todo perdido Mas pelo menos só tiraram os vlogs aqui do chão E colocaram lá, né? Então eu consigo aqui facilmente retirar isso aqui Retirar isso aqui E colocar lá no meu chão de novo, velho Aqui, ó Quebra aqui, quebra aqui E vamos ver, velho Mano, eu não sei quem foi, não Mas se não foi o Amaze, né? Que eu mandarizei ele também Eu vou te fazer vingança, velho Eu quero nem saber Mexeu comigo, mexeu com... comigo Não, pera aí Mexeu com a minha casa e mexeu comigo É isso aí, é isso que eu queria falar É, beleza Eu acho que eu já consegui aqui arrumar tudo Ficou tudo bonitinho Sem nenhum erro aparente, né? E as caçadas aqui dos membros também ficou supilpa, velho Inclusive, falando aqui Falando aqui na sala dos membros Mas eu queria dizer que se você não é membro aqui do canal E você tiver condições E tá podendo virar membro Você não vai ter vários benefícios exclusivos aqui no canal Que eu fiz uma enquete única Tenha acesso a participar dos vídeos Tenha acesso a participar das ideias Poder entrar no Discord Lá da Criative Squad Entrar com o Cal comigo Com o Feu, com o Ligos, com o Muka Com a Maze, com o Chip Com a Neb, com o Berl Com todo mundo da Criative Squad, beleza? O que você quiser fazer Você tá podendo fazer Se virar um membro Ou subir lá na Twitch Inclusive, esse vídeo está sendo gravado em live Lá naquele sitezinho roxo Eu acho que se você não me segue é a... Desculpa, velho Tô resfriado Mas eu realmente tô resfriado Nossa, muito gripado E é só provar que até mesmo quando eu tô do anói Eu tô fazendo vídeo pra vocês Então eu acho que eu mereço um membro aí Tá, mas eu vou botar aqui ao foco E eu vou pegar pra vocês aqui ó Uma caixa de sugar aqui E vou enchê-la Ela toda, na real, aqui de areia Vou pegar só, mano Eu vou pegar mais uma caixinha aqui Três Três, quatro Quatro, quatro caixinhas E vou encher elas toda A galinha lá da farm de areia Que o Feu Feu fez, velho É, tem a gente que tem que falar isso Feu 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 Aqui ó, vou botar elas aqui Agora todas as areias vão vir pro meu inventário Veio aqui Encho essas Ih, velho Acho que vai sobrar, hein Ih, acho que vai sobrar real, tá? E temos aqui quatro Shookbox completamente cheia de areia, rapaziada O que eu sinceramente acho que não vai ser o necessário Pra eu conseguir encher aquele de todo de vidro Porém, já é um bom começo E na real que vocês sabem que também tem um bug da multiplicação Que eu já ensinei pra vocês Que pra quem não sabe eu vou ensinar de novo, pera aí Tudo que vocês vão precisar pra fazer esse bug é de uma bigorna aqui, mano Bastante quebrada Que você pode quebrar ou usando muito ela Ou tacando de lugar bem alto como eu fiz Usando essa casa aqui automática, beleza? Você bota ela aqui nesse nicho, na bigorna E enche todo o teu inventário, velho Deixa sobrar nada Enche ele todo de verbo E vai renomeando aqui essa caixa Até o momento que a bigorna quebrar E por algum motivo vai dropar uma caixa a mais Vocês lembram que eu tinha um quatro e agora eu tenho um silco Essas duas caixas que eu dobraram aqui Vai ter a mesma quantidade de itens Ou seja, eu tinha quatro Shookbox cheia de areia E agora eu tenho um silco Vocês sabem baixinho nos comentários que eu posso sim usar esse bug, beleza? Então eu vou usar ele basicamente só pra ter mais areia Mas não no vídeo de hoje Se eu precisar algum dia eu vou usar ele, beleza? Mas eu acho que não vai ser bastante necessário Mas como eu tô dizendo desde o início do vídeo Essas areias aqui são basicamente pra eu poder transformá-las em vidro E vocês sabem que transformar em vidro é bem simples na real É só você simplesmente colocar numa fornalha e deixar esquentando Porém, pra isso nós tivemos dois probleminhas Na real, o crew já tá solucionado já, mano Que é bem fiz Deixa eu guardar essas Shookers aqui, mano O primeiro problema aqui, rapaziada Seria combustível Porém, o Mooka já fez aqui uma farmzinha de lava Na qual vai ajudar bastante a gente Cadê? Eita, beleza Tá sem lava Então não vai ser tão eficaz assim não Mas é porque o Mooka tá secando esse senhor aqui na obsidia E, meu Deus, quem é você, cara? Tranquilo, meu querido O cara tá malucão Como eu ia dizendo O Mooka tá secando esse templo aqui de guardia na obsidia Então ele usou bastante lava Nada que depois ele não consiga repor, né? Porque o Mooka é um Mooka E a segunda maneira seria Ao invés de ficar sempre tendo uma fornada É fazer uma fornada industrial E essa aqui é basicamente uma fornalhazinha industrial, né? Transformei aqui os vidrinhos que eu precisava com aqueles Aham, aham, aham A orelha, a jovelha, as regras falaram que não funcionam e falam, sei o que Mas essa aqui é bem ruim na real Não é 100% automática Na real que é automática sim Na real que essa aqui é bem ruim Porque eu tô no DATE Sempre vou ficar lá mais ou menos Então se eu precisar sair lá do DATE Pra vir pra cá, velho Vai ser, mano, muito caminho Então no episódio de hoje Eu vou fazer uma coisa que é muito básica Porém vai ser muito importante pro projeto Que é uma fornalha industrial, velho E sim, é uma coisa básica no Minecraft Todo mundo tem desde o início Todo mundo sai pra fazer uma fornalha industrial Todo mundo já viu o tutorial Qualquer coisa assim Qualquer youtuber aí que teve a série Já tem uma fornalha industrial E eu confesso que a menina vai ter nada diferente Eu só vou precisar dela pra facilitar O meu projeto lá do DATE, velho E pra isso eu vou precisar de bastante ouro, mano Que graças a Deus tem lá na farm do FeuFeu Falando em farm do FeuFeu, velho Olha isso aqui O Feu fez duas farms completamente Aleatórias aqui atrás da minha casa, velho Mano, aqui tem literalmente uma rua E do lado tem uma farm de bambu Completamente sem noção, velho Mano, isso aqui não faz sentido Espero que o FeuFeu venha decorar, mano O importante é que a farm também tá funcionando, entendeu? Já peguei bambu aqui que eu quero depois fazer Olha aquele negócio lá, o... Andai, velho Eu não sei nem como que era fita andai, pra ser sincero, velho Aqui ó, sim, que era fita andai Precisa de lia também Ah, mas tem mapa trap, tá tranquilo E essa farm aqui que aparentemente não tá funcionando Que é farm de... como... stone? Não sei, acho que é, velho Que doideira Não sei que isso aqui não É uma coisa aqui? Eu acho que acho que eu mostro, né, velho Vamos ver se eu vou quebrar essa farm aqui depois Que bom, bagulho feio, não é bem do nada E, rapaziada, chegando aqui na farm de ouro do FeuFeu Vamos ver quantas coisas tem aqui, ó E... ah, velho, não é possível Tem só sete barrias de ouro e três pepitas Vai servir pra nada isso aqui, velho Então é o seguinte Eu vou fazer uma coisinha que eu já vi muita gente aqui no server fazendo, entendeu? Dando meio que uma ludibriada E aí eu vou fazer a mesma coisa só que no meu gentil carioca de ser, entendeu? Eu vou dar uma... hehehe Uma averiguada aqui Uns projetos anteriores de umas pessoas E nos últimos vídeos anos passados aqui Que na real já faz um bom tempo Eu tinha feito uma postação do segue do insta aqui dentro do forever Que o Nigos trocou e que depois o FeuFeu trocou E eu vi que a rapaziada deu uma furtada no tal junho, tal dia aí, mano Até eu não sei o que aconteceu não Né, Macy? Aham, né? Tônico Aham, quer dizer, ah, desculpa Eu já falei que tô esfriado, né? Então assim, se eles podem roubar aqui o ouro, o paro, sei o que Eu acho que assim, aham, não é algo muito legal de se fazer Principalmente eu tendo uma fama aqui de ladrão do server, tá? Porque é do carioca, entendeu? Acho que não é uma coisa muito divertida Então eu não vou roubar, rapaziada Uma coisa que eu não vou fazer é roubar isso aqui, vocês podem ter certeza, beleza? Não é só porque eu preciso de ouro que eu vou roubar, entendeu? É, o ouro da questão que fui eu que fiz e depois alteraram Eu jamais farei isso na minha vida É aquilo que eu tava falando, né, rapaziada? Tipo, é... roubar as coisas não é muito legal, não Inclusive eu acho que o rosto do FeuFeu ficou bem mais bonito sem nada aqui E, nossa, de repente apareceu aqui um pack 20 de ouro na minha mão É... suspeito Mas aqui em homenagem a um segue no Insta que um dia já existiu Eu queria pedir pra vocês seguirem no meu Instagram dele Como foi isso? Eu e o meu meu tô fazendo um sorteio de meu account original, beleza? Então passa lá que tá muito supimpa Eu tô com 5 mil seguidores, então me segue lá, por favor, velho! Como você não quer ver esse nome mais bonito do lindo do mundo aqui, não? Sem contar que tem outros chat sites que você pode me seguir se você quiser Como, por exemplo, meu Twitter, que eu posto muita ideia de vídeo E o segundo que é meu Tik Tok, velho! Porque eu tô postando muita dança aqui, olha Passa lá em casa Fala que me ama Que eu dou a cara Nossa, tá maluco, danço muito, velho! Mas, beleza, eu acho que se o pack aqui de ouro aqui De bloco de ouro, na real Que surgiu na minha mão Vai ser o suficiente pra eu fazer a nossa fornalha industrial, velho! Mas o que importa é que eu cheguei aqui no The End Que é onde que eu vou fazer aqui minha fornalha industrial Caso eu precise esquentar mais areia do que eu já tenho Eu vou fazer um pouquinho longe ali da nossa areia principal Eu vou afastar aqui uns 22 blocozinhos aqui, ó E depois que eu afastar isso aqui Eu vou fazer uma plataforma pra poder fazer aí sim a minha fornalha industrial Porém, essa fornalha industrial, na real, que é algo bem simples E que vocês podem encontrar fazendo qualquer vídeo no YouTube Então, eu não vou, acho que eu não vou fazer tab-lapse Nem ensinar pra vocês como fazer isso Se vocês quiserem, é só pesquisar aí Essa aqui que eu vou fazer, eu vi lá no canal do Manu Wills Porque é o cara que faz umas formas maluconas aí Que era, não sei é ainda, da Redstone Game E eu só falo as bagulhas, mano, loucura, loucura, loucura Talvez eu precise depois distanciar mais um pouquinho isso aqui Porque eu ainda tenho uns projetos aqui Que dependem do Void do The End Então, eu não sei, velho Mas, por enquanto, vai ficar isso assim E é isso, velho Eu, obviamente, vou precisar aumentar mais alguns bloquinhos Mas vou fazer o seguinte Eu vou aqui fazer a farmzinha E quando ela estiver pronta Eu volto pra mostrar pra vocês como que ela ficou E como que eu vou usar ela, beleza? Bom, galera Depois de bastante tempo aqui Eu finalmente consegui terminar a nossa fornalhazinha industrial E, manos, olha como que ela ficou, rapaziada Como eu disse, eu peguei de inspiração o vídeo do Wills Fazendo a fornalha industrial E tentei aqui refazer, né E conseguir fazer a mesma réplica E eu vou explicar mais ou menos pra vocês como que funciona aqui, beleza, rapaziada? Ó, basicamente nesse baúzinho aqui Eu botei Eu vou botar, na real, né As areias E nesse aqui Eu vou botar os combustíveis Como, por exemplo, carvão, lava Não sei, mano Eu vou tentar botar carvão Porque eu não sei se lava Vai funcionar exatamente nesse fornalho industrial Espero que sim Então quando eu ativar esses dois Eles vão ser distribuídos aqui Por todas essas fornalhazinhas aqui Que vão esquentando E logo após que elas terminarem de esquentar Esse carrinho aqui com o fuíl Vai coletar todas E vai mandar direto aqui Pra esse baú, mano A explicação talvez tenha sido um pouquinho rolar Mas é porque eu não sei explicar direito O bagulho de Edstone Quem vai saber explicar direito é o Berne Aqui, ó Tem dois vidrinhos aqui Ele foi coletado aqui Ele vai ser deixado aqui, ó E tá sendo passado pra cá Pra cá E pra cá, mano Ou seja Todos os vidros vão acabar parando aqui Depois que a gente esquentar, mano E lembra que a gente tinha colocado 64 E aqui, mano Nesse tempinho que eu tô explicando pra vocês Já esquentou quase tudo aqui, ó Só falta coletar E, mano E é isso, velho Muita doideira E isso vai ajudar bastante a gente A gente já tem basicamente as areias Já temos também a forma de esquentar elas Se tiver como usar a forma de lava Se não tiver qualquer coisa Eu uso o bug da multiplicação com carvão E fica, ó Supipa do macubaco Mas é isso, rapaziada O vídeo que eu compro por aqui Muito obrigado se você gostou Mano, eu acho que esse vídeo Se sair no seu canal vai ser incrível Deixa o like Se inscreve aqui no canal, beleza? Que tamo rumo a 70 mil inscritos Nesse mês de julho Eu sei que a gente consegue Se você vier pra um amiguinho Esse vídeo aqui E ele se inscrever Que vier pra outro amigo A gente consegue com certeza Beleza, rapaziada? Então eu conto com vocês Pra gente chegar a 100 mil inscritos No 2021, beleza? Então é isso, muito obrigado Por assistir até aqui Valeu, tchau, tchau, tchau E aí